Olá, eu sou Alessandra Guiar e dentro da disciplina tópicos em cultura de células de mamíferos estamos estudando ética e vamos conversar brevemente sobre o histórico da ética em pesquisa, dando alguns princípios básicos. Então a ética em pesquisa, a gente pode se perguntar, isso já nasceu pronto, como é que começou a ética em pesquisa? Então alguns eventos históricos, fatos históricos foram fundamentais para o desenvolvimento das normas, das diretrizes, das legislações que hoje são utilizadas e que regem toda a utilização de material humano. Um dos momentos mais marcantes da história mundial foi a Segunda Guerra e um dos documentos principais, um dos marcos da experimentação, da pesquisa com seres humanos veio do Código de Nuremberg, que foi a cidade onde ocorreu o julgamento de criminosos de guerra e é associado, né, alguns dos experimentos com seres humanos que foram conduzidos e a partir do Código de Nuremberg vieram as diretrizes iniciais da ética em pesquisa com seres humanos, né, então quais são esses principais pontos, né, o consentimento informado, a ausência de coerção do sujeito da pesquisa, né, um estudo que seja bem formulado, realizado por pesquisadores habilitados, o risco-benefício seja favorável, ou seja, o benefício esperado seja muito maior do que o risco a que o sujeito de pesquisa vai ser exposto e que o participante possa desistir a qualquer momento da sua participação na pesquisa, né. Posteriormente, outros documentos foram agregados, um dos mais importantes é a Declaração de Helsinki, que fala dos princípios médicos, né, para pesquisa médica envolvendo seres humanos, ela iniciou em 64 e a última revisão ocorreu em 2013, né, então quem tiver interesse é bastante importante também estudar, né, buscar, estudar o código em sua íntegra, né, então ampliando o que foi colocado no código de Nuremberg, né, a questão do bem-estar do participante, ele tem que ser acima dos interesses da pesquisas da pesquisas, ou mesmo da sociedade, a necessidade desse consentimento, é, para o escrito, questões muito sensíveis com uma cautela no protocolo de pesquisa, se o participante depende daquele pesquisador, né, começam a ser abordadas questões relativas ao uso de placebo, né, o maior acesso ao benefício da pesquisa, e, como eu coloquei aqui, ela foi feita pela Associação Médica Mundial, preenchendo algumas lacunas, né, que não eram previstas no código de Nuremberg, e como eu coloquei, né, reformulação em 2013. Adicionalmente, outras questões foram importantes, como o próprio relatório do meu bonde, de 78, relacionando o estudo, desse estudo realizado nos Estados Unidos, relacionados a sífilis, muito embora o antibiótico já houvesse descoberto antes, o estudo foi levado adiante, né, então houve uma grande rebuliço, porque poderia ter fornecido um benefício aos participantes, mas, então, daqui vem outras questões importantes segregadas à ética, como o respeito pelas pessoas, a beneficência e a justiça, né, que são princípios norteadores da ética em pesquisa com seres humanos. Existem vários filmes que abordam a temática de ética, como Jardineiro Fiel, Gataca, e A Vida Imortal de Henrietta Lacks, que eu recomendo, né, que é da área biomédica, biomédica, é importante ter também essa visão sobre esses temas, né, segue a bibliografia consultada para a elaboração dessa aula, foi elaborada por mim com o apoio do Manuel, da Nathalie e do Wagner, e vamos continuar estudando o assunto em nossa próxima videoaula. Tchau.